A gente sabe que às vezes The Witcher 3 castiga quando o quesito é ingredientes, não é mesmo? Por isso, o Liu vai trazer uma série de vídeos mostrando localizações de ingredientes básicos para que ninguém mais passe apertado. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje em The Witcher 3 trago a localização do sangue de necroso e o sangue de necroso maestral. Esses itens são importantes como ingredientes para forjar algumas poções e óleos também. Mas antes, já arrebenta o botão do like para fortalecer o nosso trabalho, tá? E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e seja também, claro, um membro ativo na nossa comunidade, beleza? Bom, pessoal, para encontrarmos um farm infinito de sangue de necroso, o normal, né? Venha exatamente para este ponto. Aqui, temos um ninho de necroso e a coisa fica boa. A região é Velen, tá? E chegando lá, sirva-se, meu amigo! Depois que você derrotar os bichos tudo, você precisa pilhar, tá? Saca só! Sangue de necroso! Agora, solte uma bomba no ninho! Agora, solte uma bomba no ninho! Mas o melhor é que vocês vão pegar todos os itens deixando apenas o último, beleza? Não peguem o último item! Se afaste, tá? Um pouco aí! E medite 4 dias! Show! Voltando agora para o ninho, olha aí! Farm infinito de sangue de necroso, meus amigos! Novamente, pegue o que quiser, menos o último! Bom, eu estou falando o último, né? Mas, na verdade, é que vocês precisam deixar aqui ao menos um item, ok? Se você quiser pegar só o sangue de necroso e voltar a meditar, tranquilo! Vai lá, medita mais 4 dias e os itens vão respawnar para sempre! Por esse motivo, né? Faça aí a coleta que quiser, a quantidade que você quiser, o máximo que você puder também, né? Porque depois que você sair daqui e continuar o seu gameplay e tal, não dá para refazer, beleza? Então vai lá, fique meditando, pegue quanto sangue de necroso você quiser e depois continue seu gameplay, beleza? Ok, agora nós vamos atrás do sangue de necroso maestral Peguem como referência, pessoal, esse ponto de viagem rápida, ainda em Velen, por nome Toderas Chegando ali pela primeira vez, você vai encontrar algumas pessoas brigando Depois disso, você vai precisar aí meditar alguns dias, ou mesmo sair da região e depois voltar Quando você voltar, os necrosos vão estar ali te esperando, galera! Fatia todo mundo! Arrebenta mesmo! Tá aí! Sangue de necroso maestral! Bem de boa, né? Pessoal, é isso, espero ter ajudado vocês mais uma vez, tá? Esse vídeo aqui realmente eu fiz porque bastante gente que está começando o game veio me procurar Porque não estava achando sangue de necroso e tal Então tá aí, facinho, meu, mamão com açúcar, só correr e pegar à vontade, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, tá? Convido vocês a participar do nosso grupo no Telegram, o link tá na descrição, vai ser um prazer trocar ideia com você lá Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.